Essa foi a minha última luta em 1999 e eu te falo que foi importante, na verdade, ter perdido essa luta porque, de repente, eu entrei num... Eu entrei um pouco, de repente, salto alto para essa luta, eu não estudei o jogo do japonês, foi uma grande lição que eu tive naquela luta, uma grande lição mesmo, que não dava para ficar entrando só no peito, na raça e na coragem. Eu fui ver, na real, o highlight desse cara, na hora que eu fui entrar para lutar, no telão, vi que ele era no finalizador, eu olhei aquilo ali e falei, não, está tranquilo. E, realmente, na hora que foi para o chão ali, a gente se embolou, ele foi com uma chave de perna muito justa, estourou meu joelho, imagina, estourei meu joelho 11 dias antes do meu casamento, então, imagina, quando eu liguei para minha esposa e falei, perdi e tal, mas está machucado, eu falei, não, machuquei só o joelho. Ah, então, está bom, tipo, menos mal, estava preocupado para não estar com a cara estourada por causa das portas do casamento. Então, foi uma grande lição que eu tive, tirando isso, foi uma grande lição que eu tive, de que tinha que estudar o jogo do atleta, tinha que, não dava para entrar só no volar, meter porrada. E eu tive uma lesão séria no joelho depois disso e eu foquei mais na questão de dar aula, depois disso eu fiquei dando aula mesmo, sempre competi bastante, sempre fui competidor. Entrei ali, não era, não era, quem lutasse comigo sabia que ia ser uma luta dura, que ia ser uma guerra, então sempre provei isso dentro do rim. E essa luta com os homenassados foi um divisor de águas na minha vida, que eu vi que tinha que melhorar como técnico, para poder ensinar para os meus alunos a partir daquele momento, onde eu cometi um erro, não vou falar nenhum erro estratégico, mas um erro de ter estudado a estratégia para poder ter batido o meu oponente. Então, foi uma chave de joelho que, na verdade, eu nunca tinha visto, quando ele girou para a minha perna daquela forma, quando eu lutei com ele era faixa roxa de jiu-jitsu, competindo, jiu-jitsu, tudo, era faixa roxa de jiu-jitsu, mas o japonês estava a semana média na finalização, ele foi muito feliz naquele dia e pegou mesmo. Foi uma chave muito justa, tanto que eu operei o joelho depois daquilo e comecei a focar mais na academia e foi uma grande decisão. Eu não poderia ser um atleta treinando o dia inteiro e ser um lutador treinando o dia inteiro e nessa eu preferi ficar como treinador e a partir daquilo ali eu casei e a partir daquilo ali eu comecei a focar mais na academia. Eu acho que foi uma grande decisão, foi a decisão acertada.